Olá gente linda do canal da vovó, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, se cuida porque a vovó está se cuidando e vamos rezar, pedir a Deus para que tudo isso passe. Aquele beijo carinhoso no coração de cada um, agradeço àqueles que estão chegando agora, que não estava ainda no meu canal oficial no Youtube, eu tenho a minha página no Facebook, Vovó na Maria na Cozinha Oficial, vão lá visitar a minha página, todos aqueles que estão chegando agora que ainda não sabem, visitar a minha página, o meu canal e a receita que vai hoje para o canal é bolacha com aveia e farinha de trigo, uma receita muito nutritiva, poucos ingredientes, todo mundo tem em casa, vai ser deliciosa essa bolachinha. Então quero que vocês dêam muito joinha para vovó, continuem escrevendo, vai na minha página, escreve na minha página, vovó Ana Maria na Cozinha Oficial, tá bom? Então agradeço de coração, porque vocês moram aqui dentro dele. Bora aos primeiros ingredientes? Dois ovos inteiros, estou usando ovos caipira, mas pode ser ovos de granja também, uma colher bem generosa, colher e meia bem generosa de manteiga, é manteiga mesmo, agora eu vou ver se eu faço as minhas receitas só com manteiga, né? A manteiga ela é mais, é melhor para a saúde, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou bater os ovos aqui, que depois eu vou colocar na mesa, para mim, eu vou fazer ela cortadinha, tá? Uma colher de sopa de óleo, pode ser qualquer óleo, 120 gramas de açúcar refinado, então eu vou bater, e uma colher, uma colher de chá de sal, então eu vou bater esses primeiros ingredientes aqui, e eu tenho 200 gramas de aveia, 300 gramas de farinha de trigo, leite até o ponto da massa, e uma colher de sopa mal cheia, não muito cheia, de fermento em pó. Então eu vou bater esse primeiro ingredientes aqui já e eu volto. Então gente linda, eu já bati, né? Ó, bati bem os ovos, dissolvi a manteiga com açúcar, o óleo, a manteiga, agora as 300 gramas de farinha de trigo, peneirada, 200 gramas de aveia, o fermento em pó eu vou colocar por último, o leite eu vou colocar aos pouquinhos, até o ponto de eu espichar essa massa, tá? Ah, vocês vão surpreender com essa bolachinha de farinha de trigo com aveia, vai ficar ó, supimpa. Então eu agradeço a todos de coração, amores, vocês fazem parte da minha vida, da minha história. Sempre eu falo isso pra vocês, em todos os vídeos que eu gravo. Obrigada a todos os inscritos que estão continuando e inscrevendo, isso a vovó fica mais feliz ainda. Ó, eu acho que eu tenho que colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, porque vai pra vocês verem, o leite é pouquinho. Colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, até o ponto da massa, tá bom? Então agora eu vou sovar ela aqui, vou colocar o pó royal e volto fazendo as rosquinhas, tá? Olha, amores, que massa mais simples de trabalhar com ela. Eu vou espichar ela aqui, coloquei por último o pó royal, e vou cortar ela com um cortador. Vou espichar ela assim, um centímetro e meio, é uma receita pequena que eu tô fazendo. Aí se vocês quiserem dobrar a receita, aí vocês dobram a receita. A farinha de trigo, na receita mandava eu colocar 300 gramas, mas eu coloquei mais um pouquinho pra ela ficar assim, ó. Vendo? Ó, deixa eu ver se ela tá grudando. Tá grudando um pouquinho, não pode grudar. Deixa eu colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Vou colocar a farinha de trigo, que ela não pode grudar na mesa, viu gente linda? Ó, então vamos espichar ela, que eu acho que agora não vai grudar não. Muito simples de fazer essa bolachinha, rostinha, de farinha de trigo com aveia, açúcar refinado. Então nós vamos cortar ela assim, na espessura de um centímetro. Se vocês não tiver cortador, pode colocar, pode cortar com uma, olha que massa, mais gostosa de trabalhar com ela, sem trabalho nenhum. E muito simples de fazer. Ó, deixa eu ver se ela não tá grudando. Não tá grudando. Então agora nós vamos, eu vou pegar um cortador. Olha, vou colocar no pano de prato. Eu tenho vários cortadores, vocês não tiver, esse aqui é em forma de um coração, olha que gracinho, ó. Agora tem esse aqui que vai ficar maior, ó. Vamos aproveitar, pois nós aproveitamos esses retalhinhos, tá bom? Olha, que massa linda. Colocando o pano de prato. Olha esse aqui. Eu tenho mais cortador ainda, entendeu? Só que eu, vou cortar só desses modelinhos. Olha, uma estrela. assim, eu vou cortando e volto terminando. O forno já está ligado, temperatura 180 graus. Amores, os retalhinhos, ó, já cortei bastante, tá no pano de prato. Esse cortador, ó, que gracinho. Vou colocar, passei ele na farinha de trigo, porque é uma florzinha, quer ver? que coisinha mais linda. Eu tenho tantos cortadores, eu ganhei esses cortadores. Quer ver? Tem que ser com muita... Olha, que lindinha que vai ficar. Tá vendo a rosinha? Vamos colocar no pano de prato. vendo que gracinho? Cortar mais uma. Deixa eu mergulhar ele aqui na farinha de trigo. Sabendo cortar, amores, olha, não ficou as retalhinho nenhum. Eu aproveitei os retalhinhos, aproveitei os retalhinhos, e tô cortando de vários. Olha que coisinha mais lindinha, olha. Até que eu amassei uma receita pequena. Olha aí esse coraçãozinho aqui pra vocês, é que gracinho que vai ficar. Vê? Eu fiz vários assim. Tá vendo a espessura? Ó, de um centímetro e meio. Ó. Ó o outro. Olha que lindinha, olha. Eu vou terminar de cortar, vou passar no açúcar e na canela, é opcional. Aqui, ó. Tô com o açúcar refinado e a canela, eu vou passar no açúcar e na canela, e vou levar pra assar. Tá bom? Olha, amores, já passei no açúcar, na canela, deu 34 bolachinhas, já tem a outra pra me pôr em outra forno. A forno untada, enfarinhada, o forno já está quente, eu vou levar no forno, e vou terminar de passar as outras no açúcar e na canela. Opcional, né? Porque tem gente que não gosta de canela. Eu não coloquei muita canela, porque eu sou impertença e a canela não faz bem, né? Mas eu amo. Tá um cheirinho na cozinha inteira. Boris, olha que lindinha que ficou a nossa bolachinha de aveia com farinha de trigo. Que cestinha mais bonita, cheinha. Olha, varia de forno pra forno. Meu forno tem três temperaturas, o timmer, o grill e a temperatura 180 graus que eu coloquei, né? Então eu liguei os três. Açou em 15 minutos cada forno, porque ele leva só uma forno. Agora é hora de experimentar essa belezura. Olha. Quer ver a rosinha? Lindinha, né? Se vocês quiserem aprender esta e outras receitas, está no canal certo. Vovó Ana Maria na Cozinha. E na página também, Facebook, Vovó Ana Maria na Cozinha Oficial. Obrigada, amores, por tanto carinho que vocês têm com a vovó. E eu tenho imenso carinho por cada um de vocês. Bora experimentar? Mas está um cheirinho tão gostoso, nutritivo, feita com aveia. Vamos experimentar. Gente, cocô crocante. Linda. Maravilhosa. Vocês vão gostar de mais essa receita. Obrigada por estar escrevendo, compartilhando, comentando, visualizando a minha página, Vovó Ana Maria na Cozinha Oficial. Quantas e quantas pessoas que eu já tenho respondendo a minha página. Obrigada a todos por tudo. Vocês sabem esse tudo. Vocês fazem parte da minha alegria, da minha história. Aquele abraço do tamanho do universo para cada um de vocês. Já tenho um tanto de receita gravada. Postei uma ontem. Vamos lá, conferir. Vocês vão adorar. E não deixem de ir na minha página, Vovó Ana Maria na Cozinha Oficial e no meu canal no YouTube e dar aquele joinha para a vovó e continuar escrevendo. Vovó fica super feliz. Convida seus amigos, suas amigas para ir na minha página, Vovó Ana Maria na Cozinha e no meu canal no YouTube. Confira as delícias da vovó. Beijo, amores. Até a próxima.